Coragem, coragem, coragem. Este é um dos elementos mais importantes na nossa vida, de modo geral. Para qualquer coisa, seja para casar, seja para abrir uma empresa, seja em relação aos nossos governantes, enfim, coragem. É isso que eu vejo no apóstolo Paulo, e isso tem tudo a ver com a fé dele. Bom dia, graça e paz. Gente, Paulo está aqui em Filipenses e ele diz, Filipenses 1,21, Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É de uma força moral, é de uma coragem. E às vezes a gente pensa que isso, a coragem, por exemplo, que não ser ansioso, que isso é um aspecto natural da vida humana. Ah, eu sou uma pessoa naturalmente corajosa. Ah, eu sou uma pessoa que naturalmente não é ansiosa. A gente não está falando disso aqui. A gente está falando de virtudes que o Espírito Santo gera em nós. Gálatas 5,22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e por aí vai. São frutos espirituais, é o Espírito Santo que gera em nós a virtude. Por meio da sua palavra. É isso. Por meio da atuação divina em nós. É disso que a gente está falando aqui. Então não é de uma disposição natural. Olha, eu fico pensando... Eu me converti... Acho que alguns já conhecem a minha história. Rapaz, eu reprovei no oitavo ano da minha... É o oitavo ano, né? Oitavo ano porque eu tinha medo de falar em público numa época que nem me reprovava as pessoas. Medo. Eu casei virgem, um dos motivos... Medo. Eu tinha vergonha de falar com alguém. Você acredita no negócio desse? Porque eu me converti com 17. Mas antes daquilo ali, eu era virgem. E me mantive virgem até o dia do meu casamento. Mas não é porque eu era virtuoso, não. É porque eu era um banana. Eu tinha vergonha, você acredita? Vergonha, vergonha de falar com as meninas. Eu lembro uma vez para comprar uma roupa. Minha mãe falou para eu comprar uma roupa para mim. Eu fui sozinho. Nossa, deu até um frio na barriga aqui só de lembrar. Jesus, para entrar na loja, gente, a vergonha que eu tinha. Então, reprovei por não conseguir falar em público. E hoje eu sou pastor. Olha que coisa, né? É um negócio assim que não tem a ver com a gente. É a obra de Deus em nós. É a obra de Deus em nós. Então, a gente precisa perseguir isso. A ideia, essa virtude da coragem para enfrentar os nossos medos. A gente não pode achar que é normal. Veja Paulo. Ele é alguém que está enfrentando o mundo inteiro. Ele está cercado de problemas. E nós hoje, nós também estamos cheios de problemas. Mas eu não sei não, eu acho que Paulo tinha mais, hein? Nós temos, nós temos. Nós temos dificuldades. Nós temos medos. Ó, eu vou te contar. Eu estava esses dias lá em Brasília. E aí, eu fui lá para conversar com o Nicolas, falar sobre a questão do homeschooling, porque ele é o presidente da Comissão da Educação. E aí, eu fui na Comissão da Educação. E aí, um outro deputado, muito amigo, muito queridíssimo, o deputado Gilberto Nascimento, me levou lá e me colocou lá do lado dos deputados. Aí, eu falei, puxa, será que eles estão querendo que eu fale? Só que eu não estava preparado para falar. Rapaz, me bateu um medo. E aí, eu comecei a lutar contra o meu medo ali e já me preparar para falar. Só que aí, eu nem sabia do regimento. Não, não pode. Tem que ser somente em uma audiência pública e tal. Tem que ter uma convocação. Naquele dia, não era audiência pública e tal. Mas não interessa para mim. Foi tipo, Abraão ali, Deus falou para ele, meu filho. Você vai aí, tem que matar o seu filho. E não matou nada, mas foi um teste. E para mim, eu estava ali. Eu falei, não, se você tiver que falar, vamos falar. É que assim, um ambiente diferente, nunca tinha falado, dá um friozinho na barriga. Então, está vendo? A gente tem os medos. Todo mundo tem, gente. A gente fala besteira. A gente tem. O que a gente precisa é ter a graça de Deus, clamar por Deus, para não permitir que esses medos nos devorem, nos dominem. Não permita isso. E muitos dos nossos medos têm a ver com o pecado. Muitas vezes têm a ver com preocupação excessiva com o que os outros vão pensar da gente. Eu, muitas vezes, eu penso nisso. Puxa vida, ali eu fiquei com medo. Acho que aquilo ali já foi um pecado. Aquele, talvez não, nem todo medo seja pecado, mas... Por que eu fiquei apavorado? Porque eu fiquei pensando, o que eles vão falar de mim? Mas mesmo assim, está vendo? Porque tem uma preocupação com o meu ego. E se eu errar, é uma coisa maligna isso. Mas, mesmo assim, eu falei, poxa, eu não sei se eu já pequei aqui por estar preocupado com o que os outros vão falar de mim. Independentemente disso, tremendo ou não, eu... Senhor, me ajude. Bora. Então, é isso que a gente nota aqui no Apóstolo Paulo. Essa força moral, essa coragem. E é isso que a gente precisa. Quantas pessoas não gostariam de abrir um negócio e não abrem porque têm medo? É ou não é? Por que que na época de crise, vários negócios surgem? Porque aí o cara foi mandado embora e ele não tem outra opção. Por isso, ele começa o negócio. É o meu canal mesmo. Só começou porque eu fui obrigado. Tipo, não fui despedido, mas eu fui obrigado, senão não teria começado. Por quê? Medo. Tinha medo. Vários medos. Então, o que a gente está vendo aqui em Paulo é um homem muito corajoso. E a coragem é algo do espírito. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, diz o Apóstolo Paulo. Então, o Espírito Santo é Deus, é Deus em nós, nos tornando corajosos. Mas é isso, é uma virtude que precisa ser perseguida. De você vencer, por exemplo, seu medo de falar em público, seu medo de tentar algo. É isso. Boa parte da realidade das coisas a gente deixa de fazer por medo do que os outros vão pensar de nós. É gente que está com medo de fazer um homeschool, porque pensa o que vão falar. É gente que está com medo de abrir um negócio, de fazer um... Ah, eu vou começar um negócio aqui em casa, vendendo sei lá o quê. O que vão dizer de mim? Ou então, ah, eu era uma pessoa que tinha um diploma, agora comecei a vender uma coisinha aqui em casa. O que vão dizer de mim? Que eu quebrei, que eu fracassei, porque, está vendo? Tinha um diploma, estou fazendo outra coisa. Enfim, está vendo? O tempo todo, um dos grandes medos que as pessoas têm é do que os outros vão pensar. E a gente precisa, em Cristo Jesus, enfrentar isso, superar isso. É isso. E é isso que a gente vê aqui em Paulo, na cadeia, corajoso. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. As coisas que me aconteceram de ruim têm servido para o bem. É isso que a gente vê em Paulo. E é isso que a gente precisa para as nossas vidas. Olha, a cada dia eu estou mais convencido que o segredo de uma vida feliz tem muito mais a ver, mas muito mais a ver com o nosso desenvolvimento interior, a nossa santificação, e essa é a expressão bíblica, a santificação, que é o quê? O nosso desenvolvimento como seres humanos, a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Que aí fora eles falam desenvolvimento pessoal. E o termo bíblico para isso é santificação. Porque lá é só desenvolvimento pessoal mesmo, não tem nada a ver com Cristo. Mas aqui é isso. É a gente crescer, amadurecer e se tornar forte interiormente. Isso é o segredo de uma vida plena, de uma vida feliz. Ainda que por fora a vida seja pobre, se por dentro a gente for rico, a gente vai ser pleno. Nós seremos felizes. E um dos elementos para isso é a coragem, a coragem para enfrentar os nossos medos, para enfrentar o medo do que vão dizer de mim. Isso é fundamental. E Paulo, ele o chamaram de herégeo, mesmo assim ele estava lá pregando aquilo que ele acreditava. E a gente precisa disso. E entrar nessa peleja e não arregar. Vamos orar para que Deus nos capacite a sermos corajosos? Senhor Deus e Pai, nos ajude a enfrentarmos os nossos temores e a não sermos dominados por eles. Faz-nos mais e mais corajosos e fortes a cada dia, como o Senhor que dormia no meio da tempestade, que enfrentou o diabo, Pilatos e todos. Ó Pai, faz-nos como o Senhor é, porque afinal fomos criados a tua imagem e semelhança. O Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Portanto, nos capacite, Pai, a irmos além de nossos limites, medos e fraquezas. A nossa confiança não está em nós, mas está no Senhor que nos enche do teu espírito, que nos enche de coragem. A nossa confiança está em ti, que muda o nosso interior, que nos transforma, que pega nós como nós estamos fracos e nos fortalece. Essa é a nossa confiança. A nossa confiança está em ti. E eu peço que a paz do Senhor esteja sobre cada um de meus irmãos, que o Espírito do Senhor venha sobre cada um deles e os faça corajosos a cada dia mais e mais. Os encha de fé. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado. Mais uma semana junto aí. E a gente continua aí. Deus abençoe.